O menino, isso, é. Estamos aqui no posto, como é que é o nome do posto aqui, o Boa Vista? Unidade Regional de Boa Vista. Unidade Regional de Boa Vista, estamos aqui com a... Você é enfermeira? Eu sou técnico. Técnico de enfermagem. Exatamente. Como é seu nome? Cátia Regina. Cátia Regina, sendo atendida aqui, dona Zenaide, agora, ó. Tá bom? Aí, ó. Essa é a gripe influenza, né? Isso, só o Brasil, pessoal. Isso. Agora, ó, vou filmar aqui, ó, na hora, tá picada mesmo, ó. Pega a gripe influenza. Vai fazer uma compresa com água gelada. Vai com água geladinha. Tá bom? Fez cara feia, dona Zenaide? Não. Não? Que dia é hoje? Fala o dia de hoje. 15. 15. 15 de 2024. Agora é a vez de cima. Segura aqui. É, meu Deus. Segura aqui. Agora é assim. Só assim. Fica assim. E aperta onde? Aqui em cima, né? Em cima aqui. Ó o dedo, ó o dedo. Aí, isso aí. Só em cima. Na hora de bater. Ó o dedo. Aí você vai fazer a cara feia mesmo? Tem jeito? Pode ser desse lado de cá mesmo. Ainda bem que ele vem com a camisa de manga sem manga. Com licença. Com licença. Quatro. Quatro furados. Quatro. Agora vamos ver se ficou boa. Ficou ótima. Ó ótima, dona Zenaide. Ficou ótima. Ficou ótima. Ficou ótima.